O que é, papai? Ah, beleza. Vai trocar de novo? Sim, ele já trocou. Demorou. Nossa, ele não morreu. O bot lá. Não que eu estaco quando ficou rotacionando assim. Eu vou lá no mid, estaco o mid. Às vezes eu volto. Estou atacado já. Eu vou entrar lá no cloud. Hum. Nossa, o gancho desse front fica diferente, mano. Mentira, velho. Já pode subir, pai, quando der. Ah, ele pegou, velho. Ah, mano. E aí, Sandra, salve. Ele pegou, mano, rapaz. Eu nem precisava. Tá bom. Eu não liberei a poça? Ah, agora já era. Nossa, rapaziada. Mano, eu não posso jogar outro jogo quando eu estou nos Pix and Buns. Preciso desligar até a gravação, cara. E aí é triste. Limpa aí e já desce. Deixa eu ver. Espera. Aí, tá aí ainda? É, mas eu acho que ele vai limpar aí e vai embora. Vamos ver. Tá aqui ainda, beleza. Enquanto ele estiver aqui, na minha visão. Vou bater aqui nesse ouro aqui e vou subir. Beleza. Vou subir agora, Zé. Nossa, ele segura o roleto todinho. Vou subir pelo mapa. Vou levar aqui primeiro. Depois eu desço. Vou armar aqui, pelo menos a barreira, que senão vou perder muito parte. Deixa eu ver se quem é que vai aparecer lá. Aí a gente troca. Aí ele ainda, tá bom. Pode ficar aí. Já tá aqui. É porque eles vão cansar de ficar aí. Ah, então. Eu não ligo. A gente não cansa. Então tá suave. Ah, eu chego mais rápido ainda. Tô suave. Eu vou savão. Bora lá, rapaziada. Ali sem a tanque. Ali sem a tanque. Mas anda aí, filho. Já pra ficar suave. Na verdade, eu vou fazer um orácula, né? O orácula vai ser bom. Então, o orácula aqui aumentar. Orácula que não vai dar shield pra lá, não? Não? Ali você não tem shield, pô. Não, o item é orácula, ele não vai te dar um shield. Vai dar shield inimigo, você fala, né? É que aumenta o meu shield. Mas eu não tenho shield, não tem como ela roubar. Ué? Puta, doruda. Teve um inscrito que perguntou isso. Quarta cura, quarta cura é um bom item. Mas eu vou fazer o quarta cura físico. Tô fazendo, tô fazendo. Não, mas eu vou fazer também. E eu vou fazer o quarta cura físico. As blue cloud, né? E eu vou fazer o quarta cura. Tchau, tchau. Acabou, ela agastou o flash A doida da Tá mech, tá mech Fiquei sem mana O pior é que ela vai limpar todo o meu Vai limpar aqui, rapazada A esmeralda veio aqui Ah, beleza O C.I.B. vai aí, o C.I.B Sai fora Descer? Subir Pode vir Tô sem nada de gestec Nossa, deu bom aqui Hello, hello Fisco, fisico, rapazada É por causa do Cloud E aí quando ela vem perto de mim ela Ela perde Perde a regeneração Tem a regeneração, né? Muito obrigado aí o Sakura, me mandou uma flor dentro do jogo, tamo junto mesmo Boneco equilibrado, da moletoon Legalzinho Legalzinho esse boneco aqui Acabei Acabei de olhar Acabei de pegar, rapazada Só de zoeira Só de zoeira, hein Mas é zoeira isso aqui É uma build que eu gosto É uma build meio que meme Mas é uma build que eu gosto Confia Dá pra mim fazer o corta-cura? Dá, o mágico? Dá Vai funcionar nessa build que eu vou fazer? Mano Dá pra combar Vou dar de mana Nossa, sumiu O Kame tomou um choque do trovão lá em cima Deu tempo Não Não tem tomado tudo de dano, mano Na moral Que? Não era pra mim ter tomado tudo de dano, não Eu adoro, né, feio? Apertou o ponto da base essa defesa, já era Mas e como recarrega no ML Per gift card? Na Play Store Na Play Store Depois adiciona no ML GG Coloca lá na sua carteira Lá e coloca Você coloca recarregar Vai ter opção de pagamento, sabe? Você clica no No diamante E vai carregar lá a opção de diamante Não tem erro, não Não tem erro, não Quarta-cura não quebra a Alice, assim? Quando tem a Alice contra, tem que fazer um Quarta-cura É natural Vamos ver, vamos ver Eu vou dar B aqui, eu não vou solar, tá me faltando mana Falta o livro Só que eu não vou fazer livro, não Posso fazer um Quarta-cura Mágico Pra aumentar meu roubo de vida também, né? Só que aí eu tava precisando de mana, cara O Quarta-cura físico acho que vai ser melhor porque ele vai me dar mana Não, vou buildar ataque, vai, vamos buildar ataque Vai, vou buildar ataque que eu não queria, mas... Salve, DM E aí, AVE, Fenix Salve E aí, Zulan, daddy Tá bom lá, hein? Tá bom, tá bom, eu vou correr Não tem como pegar aqui, tinha que fazer lentidão Tem que pegar... Tem que pegar um blue, pai Nem que tu roda o cara da mão É, então Não adianta, minha mano, evapora Aí tinha mão no blue lá, na cara duro e já era, irmão É o que tem O cara tava com dois buffs, eu fui lá pegar o cara e deu caçar no bagulho, mano? É, não O primeiro buff que a gente foi roubar, ele fez a mesma coisa Ele já tinha um blue, só tinha eu e ele, eu tava voltado no blue e ele foi lá e deu caçar Tem um blue aqui, ó Segura aqui, vai farmando aí Ele vai chegar aqui e vai roubar Ah, então não tem o que fazer, ele tem que caçar Vem, 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 vem O melhor tá top, olha lá, né? Ah, pra que roda o cara parado, velho? Como? Perdeu o top, tem que ir lá Perdeu o top, tem que ir lá A briga não O Franco vai ir e vai se matar ainda É mesmo Ó Deu boa, deu boa Vai atacar o Lord Não, não é atacar, só pra ver se tem alguém lá, só Tem blue dele, tem blue dele Tá pra ir lá ainda Ela morreu, viu? Olha, queria o buff, hein O buff ia ser legal, rapazada Vem, vem, vem Cara, não deixa, mano O cara não deixa, mano Ô, vamo, vamo tocar os aralhe, mano Vamo, vamo meter o louco Vamo, vamo meter o louco Ô, esses caras é mó Ô, te jovem, mano O cara não, tá ajudando o cara a ganhar E os cara não quer ganhar, pô O boneca aí foi buffado O cara não quer ganhar, rapazada Mandando um papão reto O boneca, não quer ganhar, rapazada Caramba, pega o bloco deles aqui, lasque esse negócio também, que se dane, esses caras aí, velho. E reúne-se também. Faz aí o sozinho também, o Lord aí. Isso aí, você lasque aí. Vai sozinho, você não é bravo. Isso aí. Isso aí, faz sozinho. Eu não vou ajudar, não. Bora, bora. E morreu, e morreu. Pegou meu bluff e morreu, lixo. O cara quer ser tóxico, mano. Tá louco? Ele é tóxico, hein? Também CC, eu era, mano. De vez em quando eu invoco um pouquinho aí e já era. Mentira que ela fez isso. Cara, ela meteu muita louca. Ela só fez isso pra parar o Lord, pô. Será? Acho que não, pô. É, pô. Sim, porque o pessoal farmou o Lord. O cara farmou o Lord? Meia meia barra. Pra comprar, pô. Pra comprar lá dos caras. Tem, pô, uma esmeralda perder imortal tudo pra segurar assim? Não sei não, hein. Nossa, ele deu caçar, cara. GG. Mano, tem me tiltado. Pior que não é, família. A gente tá fazendo bagulho da hora, mano. Tipo, o cara tá com dois buff, meu pai tá de Alice, precisando de um blue, o cara vai tá com os Maitinha no blue. Daqui a pouco, um Maloui vai, romba no blue pra pegar o buff. E a gente jogando sério, sai fora. Não, pior que é real mesmo, rapaziada. Se eu tô sozinho aqui, eu trolo, filha. Falo pra vocês, vocês me conhecem. E o reporte, adianta não bater, pô. GG. Tchau. Tchau.